Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de essenciais que eu considero baratos de maquilhagem. Estes são alguns dos meus produtos favoritos mais baratos que eu acho mesmo que valem a pena comprar. Só tenho um aqui um bocadinho mais caro porque, pronto, é um produto que merece esse preço. E pronto, sem mais demora os anos de começar, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, fazer like neste vídeo se vocês gostam de fazer like antes de começar o vídeo, também porque é importante para mim, que vocês façam like no vídeo. E sem mais demoras, vamos lá começar. Eu vou começar por um produto que não é extremamente barato, mas que eu acho que vale a pena comprar, que é um primer. Este primer é da Benefit, chama-se The Porefessional Matte Rescue. Eles têm a versão em gel, esta é em gel, e têm a versão normal em creme. Para quem tem pele mais oleosa vai gostar também muito deste em gel. Ele é um produto extremamente barato, não é de facto barato, mas até à data não encontrei assim um primer barato mesmo que eu tenha adorado. Se vocês já encontraram, deixem aqui ficar na caixa de comentários o qual é que é o primer barato que vocês aconselham, para também outras pessoas poderem ver e partilhar. Ele basicamente matifica a vossa pele, faz com que os poros pareçam mais pequenos, e acaba por ter assim um acabamento invisível, porque ele como é gel, é um creme incolor, é sem nada. E é isso, portanto, menos poros e pele mais matificada, é esta a minha sugestão. Passando para corretores, eu vou falar-vos de dois corretores que eu gosto imenso. Um é este Rimmel Match Perfection, ele é o Natural Beige, na cor que eu uso. Eu gosto imenso deste corretor por várias razões. Ele é super levezinho e, apesar de ser leve, corrige bastante bem. Agora, quem tem olhares bastante intensas, acredito que não cubra assim tão bem, porque ele é levezinho para usar no dia-a-dia. Para ir uma festa não recomendo, mas para o dia-a-dia, que nós queremos produtos mais leves e mais acessíveis, recomendo bastante. Se vocês querem mais cobertura, eu vou recomendar também este da GOSH. Este, basicamente, é um creme de contorno, para... Imaginem, eles têm este lápis assim, e depois têm o de bronzer, mas eu prefiro este ou de bronzer. Eu acho o de bronze um bocadinho... um bocadinho laranja demais. Então, o que eu recomendo é mesmo este branco. Aquilo que vocês podem fazer é aplicar aqui na zona das olheiras. Tem mais cobertura que este da Rimmel. E gosto bastante, não tenho nada a apontar e ele também é bastante acessível. Ah, um outro corretor que eu também tenho aqui, mas este, então, não tem mesmo cobertura nenhuma. É para as pessoas que ainda gostam de menos cobertura. Ele tem aqui esta esfera em cima, que é um género de metal. Então, quando vocês aplicam, é super fresquinho, é perfeito agora para a altura do verão. Embora já estejamos a acabar na altura do verão, mas ele é muito bom. Tem cobertura, não é? Mas não é pesado, não vinca, tipo, olheiras, nem rugas, nem nada. Ele é, então, ainda não disse o nome, é L'Oreal Nude Magic BB Concealer. Eu não sei se eles ainda vendem isto, isto já tem algum tempo, honestamente, mas basicamente é um anti-olheiras que eu recomendo bastante mesmo. Ele também é acessível, não é muito caro. E depois, para a base, aquilo que eu vou recomendar é esta, desculpem, ela está um bocado suja, devia ter limpo antes de mostrar aqui. Basicamente, eu sinto que ela tem boa cobertura, apesar de ser bastante lesinha, deixa um acabamento super natural na pele. Não parece que nós temos, tipo, uma camada grossa de maquilhagem em cima. É perfeita para o dia-a-dia, na minha opinião. Para quem não gosta de pele muito opaca, muito perfeita de boneca, esta é uma boa base para cobertura, mas sendo leve, estão a perceber? Outra base que eu também recomendo é esta, que ainda é mais barata, que é a da Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Esta base é incrível, ela tem boa cobertura e é muito levezinha. Ela vem, assim, com contagotas, uma espécie de contagotas, para que vocês possam dosear na vossa mão. E depois fazem isto. Como podem ver, ela tem ótima cobertura e fica mesmo pele de boneca. Eu não sinto que esta base seja leve. Eu acho que ela é uma base com cobertura média alta, então acaba por pesar um bocadinho mais na pele. Se calhar não tanto para usar no dia-a-dia, mas, por exemplo, vocês têm um casamento e não querem gastar muito dinheiro. Um casamento também não é preciso. Mas, tipo, têm um jantar mais arranjado, querem com uma maquilhagem que dure mais tempo, com uma pele mais perfeitinha. Eu recomendo esta da Catrice, HD Liquid Coverage. Ela é ótima. A cor que eu uso é Rose Beige e esta não é de toda a minha cor. Eu sou um bocadinho mais amarela que isto. Por isso é que eu não a uso tantas vezes. Mas recomendo bastante. Agora, um iluminador que eu gosto imenso de usar, mas gosto mais, tipo, para noite. Não tanto para usar de dia, mas é este da Catrice. Este iluminador da Catrice é o 010 Light Fusion. E ele deixa um brilho muito giro. Só que eu acho que para usar de dia, acaba por se notar muito as pintinhas, não é pintinhas, mas os brilhantes. E eu prefiro para usar durante o dia um que seja mais... mais glowy e menos pigmentinhos de brilhantes. Menos brilho. Estou a perceber? Se calhar não estou a fazer entender muito bem. Mas basicamente ele acaba por deixar durante o dia os brilhantes a notarem-se mais. E à noite então, eu acho que é mais usável. Porque não se nota tanto com o sol. E não sei o que é. Com o sol, vê-se todas as imperfeições. E todos os defeitos da pele. Às vezes, se vocês se maquilharem na vossa casa de banho, depois vão para a rua, vão notar imensa diferença. Por isso, eu às vezes também gosto mais de maquilhar com luz natural. Mas pronto, já estou a divagar um pouco. Este é, sem dúvida, um dos meus iluminadores preferidos, mais baratos mesmo. Depois, quanto a blush. Um dos meus blushes preferidos baratos, também este da Catrice. A Catrice é uma marca barata que é muito acessível. Não, nem disto que eu queria dizer. A Catrice é uma marca acessível e com produtos com boa qualidade, tendo em conta o preço. Este é um conjunto de 3 blushes. Sinto que estes dois das pontas têm brilho. Por isso, acaba este por ser um bocadinho iluminador. E este é um blush com brilho. Eu gosto imenso deste trio de blushes. Dá um toque diferente. E este trio é o All I Need. Número 020. E basicamente tem um blush matte e dois com brilho, como eu vos estava a dizer. Dá para vocês terem um acabamento mais pêssego, mais rosa ou mais brilhante. Tem três versões de blush, o que é perfeito e é um preço ótimo. Agora, uma paleta de sombras que eu adoro. Eu adoro esta marca. É uma marca super acessível, que é a Sleek. A Sleek vocês encontram à venda na Sephora. Pelo menos até à data tenho visto na Sephora. Também tem na Maquilália e estas são as cores. Isto é assim uma espécie de... Tem cores muito de noite, mas também vocês podem usá-la de dia, porque quase todas as sombras têm brilho. E eu pessoalmente gosto de ter sempre uma mais castanha sem brilho e mate para fazer o côncavo. E depois na Pápula Móvel é que aplico os brilhos. E esta consegue ter umas menos brilhantes, umas mais brilhantes. Tem desde dourado, castanhos, tem este assim cobre, tem iluminador. Eu acho que esta é sem dúvida uma paleta muito versátil. Ela é a All Night Long. Também existe a versão de dia quase de certeza, mas eu acho que esta tanto dá para dia como dá para noite. Obviamente que aquelas pessoas que gostam mais de cores leves e neutras durante o dia não vão adorar esta paleta, mas quem sabe começam a arriscar à noite e... À noite. Doidas. Começam a arriscar a usar num jantar, numa festa e assim, e às tantas vão-se começar a maquilhar mais de dia. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei por maquilhar mais tipo quando tinha festas e assim, e acabei por gostar do resultado e pensar, por que não fazer uma make mais arrasadora de dia? Pronto, esta paleta é ótima. Agora eu tenho aqui dois batons. Eu vou falar-vos em duas marcas bastante acessíveis, uma mais acessível que a outra. A Candice Bernice tem produtos ótimos. Para já eles são inscritos porque mandam-me produtos novos. Todas as semanas tenho uma caixinha com produtos novos da Candice Bernice e basicamente eles têm produtos super acessíveis e bons. Eu vou falar-vos deste, apesar de ter toda uma paleta de cores de batons da Candice Bernice, porque eles enviam-me imensas cores. Esta é uma das minhas cores preferidas. É o batom, pois não tenho aqui o número, o problema é esse. Pronto, este é sim um nude castanho rosado. Eu gosto imenso dele. Vocês aplicam. É um tamanho pequeno para vocês levarem na carteira, para irem retocando ao longo do dia. Aquilo que eu sinto com estes batons da Candice Bernice é que eles têm um acabamento mate e não é seco. Não acho que seja muito seco. Já experimentei batons mate muito mais secos. Aliás, num dos meus primeiros vídeos eu mostrei-vos um batom que era mate, mas acabava por ser tão seco que os meus lábios chegavam à altura do dia que estavam todos craquelados. E este, não. Aquilo que eu sinto é que ele não tem uma longa duração. Por exemplo, eu bebo ou como qualquer coisa e ele acaba por sair. Mas nada é como vocês levarem na carteira e vão retocando ao longo do dia, caso seja necessário. Mas pronto, este é sem dúvida um dos meus preferidos. Ele não tem número aqui, por isso eu não vos posso dizer qual é que é. Batons líquidos da Candice Bernice, vocês vão adorar. Os líquidos mate eu adoro, pessoalmente. Depois, a outra marca que eu vos estava a falar era a NYX. A NYX também tem batons líquidos de mate ótimos e também com uma boa duração. Eu acho-os bastante idênticos à qualidade da Candice Bernice. A única diferença é que eles são maiores. Não sei se têm versões mais pequenas, mas eu penso que também têm umas versões mais pequenas. Este é da coleção Sud. Eles, quando aplicados, ficam ainda um bocadinho com brilho, não é? E depois acabam por secar e ficar totalmente mate. E pronto, basicamente é isto. Eu recomendo muito NYX e Candice Bernice para batons líquidos baratos. Agora, um outro produto de sobrancelhas barato que eu recomendo é mais um produto da Candice Bernice. Ele tem de um lado um lápis para preencher as sobrancelhas e do outro um lápis para iluminar. Ele é bastante versátil, como vê, é um lápis normal de sobrancelhas. Vocês não precisam ter o último kit do momento para terem as sobrancelhas preenchidas e bonitas. E do outro lado ainda iluminam. Para finalizar, eu gosto muito, 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 muito das máscaras de pestanas da L'Oreal. A minha preferida, já falei nela um monte de vezes, é esta cor de rosa Fatal. É, sem dúvida, a minha máscara preferida barata de supermercado que eu gosto mais. Porque, basicamente, ela dá volume e separa super, super bem as pestanas. E a cor é bastante preta, por isso eu gosto muito, muito deste... Eu ia dizer rímel, mas não é rímel, é máscara de pestana. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado destes 10 essenciais de maquilhagem. Agora eu vou só, para finalizar o vídeo, dizer-vos que o meu novo projeto está mesmo quase a sair. E eu estou super contente, mas ao mesmo tempo muito cansada, porque tem-me dado muita dor de cabeça. Mas está exatamente como eu sonhei e como eu idealizei. E pronto, estou muito, muito, muito feliz. E estou morta para partilhar isto com vocês. Eu espero mesmo que vocês gostem disto, porque é um novo projeto que vai ser para dar continuidade. E pronto, estou um bocadinho nervosa e ansiosa para este lançamento. Mas eu espero poder contar com o vosso apoio. Por isso, é isto. Um pequeno desabafo no final. Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Ah, segunda-feira sai um novo episódio da mudança do meu escritório. Por isso também não percam. Segunda-feira já tenho o chão aplicado. Já tenho mais uns móveis. Eu espero muito que vocês gostem. Estão muito, muito felizes, mas muito cansados. E é isto, malta. Um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos!